Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não vai faltar quem diga que eu sou contra as mulheres pelo voto e pela defesa que eu vou fazer aqui e até contra os direitos humanos. Eu sou a favor dos direitos humanos, mas sou contra os abusos legislativos, aqueles projetos que tentam separar a sociedade como se os setores já não tivessem os seus órgãos de defesa. Esse projeto baixou a inteligência porque ele propõe dar às mulheres presidiárias sabonete, shampoo, condicionador, desodorante, escova e creme dental, absorventes íntimos, sabão em pó ou similar e outras necessidades adequadas à especificidade do gênero, sempre respeitando a particularidade de cada interno. Bom, primeiro o projeto é autorizativo, o governador vai fazer se quiser ou não. Mas eu acho, no momento que o Estado está, criar responsabilidades para dar mais do que ela já tem é um absurdo. Aqui dizem que elas não recebem absorvente íntimo, não é verdade, elas recebem. Tem, a CEAP mandou a resposta à diligência, dizendo que fornece kits de higiene, bem como mencionado absorvente. No corrente ano, de janeiro a outubro do ano passado, foram fornecidos, conforme tabela anexa, um total de 27.648 pacotes para 2.107 internas, sendo uma média de seu estoque, ela tem média no estoque 32.334. Espera aí, é shampoo e ainda segue a especificidade da detenta. Se ela quiser volume no cabelo, vai para ficar mais volumoso. A CEAP vai ter que comprar shampoo para volume. Se quiser deixar o cabelo mais lisinho, ela vai usar shampoo para alisar. E ainda, creme rince. Eu pergunto, quantas são as mulheres trabalhadoras nesse Estado que conseguem comprar isso? Quantas ganhando um salário mínimo que podem dispor disso tudo? A CEAP já dá pasta de dente, já dá escova, já dá papel higiênico, já dá sabonete, dá toalha e dá absorvente íntimo. Ainda vai dar shampoo e creme para o cabelo? Eu quero ver se estão dando tudo o que as delegacias precisam. Tem delegacia que não tem papel higiênico, não tem papel para fazer um inquérito. Quartel da PN não tem comida. O PROCON, onde eu estava até outro dia, não tem papel higiênico. É o sindicato dos lojistas que está fornecendo papel higiênico para as 300 pessoas que são atendidas lá todos os dias. E nós vamos dar shampoo e creme rince para as presas. Vamos dar desodorante. Ora, passe pedra pome. Ela escolheu onde queria ficar. Eu sou contra esses tipos de privilégios que se tenta impor através de uma lei, ainda que seja autorizativa. Essa casa, no ano passado, votou um projeto que dava aos presos, à família dos presos, direito ao transporte gratuito. Só três deputados votaram contra. O governador Pesão vetou. Mas todos os deputados quiseram dar passagem para a família. E eu vejo família de deficiente físico não tendo como viajar. Família de doença crônica não tendo como viajar. Eu acho que há uma distorção na defesa dessa casa. Há aqueles da sociedade que produzem alguma coisa para o Estado e para o país. Eu voto contra e vou pedir verificação de quórum, seu presidente. Eu quero ver. Aqui vai ter gente dizendo que eu não visito o presídio. Não visito mesmo. Eu visito a RPM. O senhor conhece, seu presidente? O senhor conhece, o senhor. Já esteve lá. A RPM. A Marta Rocha conhece, porque já esteve lá. O Paulo Ramos conhece. O Zaqueu conhece. Mas a maioria não conhece. A RPM é o lugar onde ficam os PMs que foram atingidos por balas e não conseguem se recuperar. Está faltando cloro na piscina que eles fazem recuperação física. Está faltando fralda geriátrica. E todos eles precisam. Você não encontra uma grávida que chegue num hospital público hoje e tenha toalha à sua disposição, lençol à sua disposição, sabonete à sua disposição, desodorante à sua disposição. E a grávida só cometeu um crime. Está botando um filho no mundo. Muito obrigada, senhor presidente.